Você vai acompanhar agora uma entrevista com a coordenadora da Sexta Câmara de Coordenação e Revisão do MPF. A Vice-Procuradora-Geral da República, Débora Duprá, faz um balanço positivo da atuação da Câmara em 2012. É verdade que a Sexta Câmara também trabalha com urgências. Nós tratamos com pessoas cujas necessidades não podem esperar. Mas, mesmo tendo que atuar em face das urgências, nós também temos ganhos nas macro-áreas, digamos assim, fenomenais. Na área quilombola, por exemplo, nós saímos, por conta de uma recomendação do grupo de trabalho Quilombos, da Sexta Câmara, nós saímos de uma média anual de seis a sete relatórios de identificação de áreas quilombolas para mais de 150. Caminhamos bastante no sentido de dotar a saúde indígena de um melhor equipamento em termos de pessoal. Trabalhamos junto com o Ministério Público do Trabalho, com o Ministério do Planejamento, para equipar os distritos sanitários especiais indígenas e as equipes multidisciplinares de pessoas provenientes de concursos públicos. Então, chegamos ao final do ano já com um concurso engatilhado, com recursos orçamentários também criando cargos, tanto na Secretaria de Saúde Indígena, quanto nos próprios distritos sanitários indígenas. Nós tivemos um concurso em que grande parte dos novos procuradores vieram atuar na questão indígena, na questão da Sexta Câmara, índios, quilombolas e outras populações tradicionais. E nós temos um grupo excepcional, um grupo de jovens entusiasmados, com, enfim, jovens idealistas com a vontade de mudar o cenário nacional. E isso é bastante importante. Queríamos retomar a educação como um, enfim, tê-la em especial consideração, porque, como 2012 foi tomado quase que exclusivamente por saúde e terras, nós queríamos também voltar a ter a educação no centro das nossas preocupações. Sabemos que a educação tem esse caráter emancipatório, de empoderamento, e que é importante, tanto na perspectiva dos índios, quanto na perspectiva dos quilombolas. Também vai ser uma frente de trabalho. Nós temos aumentado o número de denúncias, principalmente de segmentos do ramo farmacêutico, de cosméticos, que ingressam em áreas indígenas, ingressam em áreas quilombolas, de populações tradicionais e acessam conhecimentos tradicionais. Isso é um ganho para eles inestimável. Você economiza anos e anos de trabalho com uma informação desse tipo. E sem retorno nenhum para essas comunidades. retorno, não apenas econômico. Isso é preciso ser pensado numa perspectiva mais ampla, de saber como essas comunidades podem ser beneficiadas, levando a terceiros esse tipo de conhecimento.